Pois é, meu pai, minha mãe, que legal, se casaram, olha só que bacana, né, o convite aqui, ó, vamos nos casar, se casar em Saquarema, ei, eu vou contar minha vida pra vocês, né, a minha biografia, é muita coisa, é muito álbum aqui, muita coisa, até 2017, aliás, uma senhora falou assim que eu era um idoso, eu falei, eu não sou idoso não, eu não me aposentei ainda, não tenho 65 anos, vou fazer 57 agora, em outubro, ainda tenho 57, nós estamos em agosto, ei, não sou idoso não, ei, vambora, Vou mostrando aí, olha só, vou com, Copacabana, olha como é que era Copacabana, minha mãe grávida de mim lá em Copacabana, com meu irmão Etzel, né, passeando, nasci no Rio de Janeiro, olha que bacana, no Rio é cidade maravilhosa, eu nasci em 1810 de 1960, a minha mãe aqui comigo, olha só, o bebezinho, né, aqui a minha pulseirinha, ainda tenho minha pulseirinha, nasci gêmeo, gêmeo da minha irmã Simone, É, olha só que interessante, né, naquela época não tinha esse negócio de ultrassinografia não, minha mãe não sabia, né, que tava esperando gêmeos, gêmeos, é, não sabia, aí o doutor falou assim, ainda tá meio inchada, é, meio estranho, né, acho que tem mais um aí, é, mais um, e era o dia do aniversário dela, é, né, teve gêmeos que apresentaram no dia do aniversário dela, é porque minha mãe, ela ficou grávida da minha irmã Simone, aí depois de 28 dias ela ovulou outra vez, É, ficou grávida de mim, é, é, acontece, acontece, aí minha irmã, que nasceu de 7 meses, é, é prematura, e eu também, só que eu vim em 21, eu nasci de 6 meses e tal, eu vim em 28 meses, 28 dias atrás, é, é, eu vim atrás, eu vim, mas eu vim, eu cheguei lá, é, aí fiquei na incubadora lá, um mês, 12, vambora, é, olha só, nasci no Rio de Janeiro, vambora, é, nasci gêmeo, acho que tá aqui até aqui, ó, é, gêmeo, né, tá aqui, da Simone, Simone, Simone de Souza Carvalho, Simone, é, nasci gêmeo, ó, ok, vamos dormir, vamos dormir, ó, bebezinho, tem muito, muito álbum aí pra mim, muita, é, pra contar, muita história pra você, mamãe, mais duas mamadeiras, né, pra preparar, é, meu pai que desenhou esses desenhos aqui, ó, como estamos felizes, é, nasceram o Eric e a Simone, no dia do aniversário da mamãe, opa, três aniversários, na verdade, olha, que bonitinho, é, 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 mas aí vai crescendo, vai ficando, aliás, eu tô todo desdentado, né, na verdade, não sou idoso, mas olha, se vocês puderem colaborar, tem meu vídeo aí, é, 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 eu peço pra ajudar, é, prótese sobre implante, é caro, é, na base dos 5 mil reais, se vocês puderem ajudar, colaborar com, um, 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 qualquer coisa, né, é, tudo é bem-vindo, tá bom, tem lá, Itaú, tem número da minha conta lá embaixo, se vocês puderem me ajudar, aí tá aqui, eu, bebê, e vamos que vamos, vamos lá, é, com a minha avó, portuguesa, ainda em Saquarema, é, meu avô comprou uma casa em Saquarema, cadê a casa do meu avô, cadê a casa do meu avô, tá aqui, Saquarema, é, meu pai fez um curso de aviação lá em Saquarema, em 1940 e pouco, ele tinha 17, 18 anos, sei lá, e conheceu Saquarema, aí, meu avô, né, tinha dinheiro, desembargador, filho de desembargador, é, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, secretário de Justiça, chegou no Rio de Janeiro, casou com a minha avó, é, minha avó aqui, minha avó cearense Félix, na verdade, aqui, minha avó, Glória, portuguesa, na verdade, aqui, minha avó, carioca, com a gente aqui, aí, vamos que vamos, vamos lá, aí, a gente só se divertia, eu e meus irmãos aqui na praia, na, na, praia não, praia é aqui, 40, 50 anos de praia, Copacabana, eu já nasci na praia, gente, é, aqui na piscina, é, verdade, com meus irmãos, aqui na confeitaria, comendo bomba de chocolate, é, vamos, a gente era feliz e não sabia, ó, eu brincando de carrinho, ó, felicidade, é, a gente só brincava, criança é bom, né, só que tem que estudar, vai crescendo a piruacombi, aí, vamos embora, vamos lá, ai, 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 sempre aprontando, o que que aconteceu aqui, eu prendi a cabeça aqui, ai, 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 tira minha cabeça, minha avó portuguesa, Aldina, ela dizia, olha só, ela dizia que os dentistas não, não, ensinam isso não, é verdade que a pessoa, ela tinha os dentes perfeitos, morreu com 90 e poucos anos de idade, ela falou assim, que os dentistas não ensinam isso não, a pessoa tem que bochechar, não é rápido não, duas, três vezes não, como nós, o costume de, né, como nós fazemos, tem que bochechar e olhar assim no copo até sair tudo, até ficar límpida, transparente a água, você tem que bochechar 40, 50 vezes, pra sair tudo, a gente não explica isso, né, que você tem que bochechar bem, não é verdade? É, sacoalhema, vambora, vamos brincar, brincar aqui, na banheira, vambora, e ó, meu pai, ele fazia fotos também, meu pai, olha só, ele fazia fotos, grandes fotos minhas aqui, ó, meu pai foi alto executivo da Gillette do Brasil, né, Gillette, ele falou, falava, né, ainda tá, vivo, 86 anos, moro em São Paulo, Newton, Newton Carvalho, né, artista plástico, criador do arquivo da propaganda, é verdade, 50 anos arquivando a propaganda no Brasil, olha que legal, arquivo da propaganda, meu pai era alto executivo, né, da Gillette do Brasil, aí ele, falando inglês, já tinha morado nos Estados Unidos, ele falou assim, eu vou, esse marketing esportivo, né, que existe hoje, não existia naquela época não, ele falou assim, eu vou entrar no Maracanã com uma placa da Gillette lá, tem muito homem que faz a barba, 50, 60, 70, 80 mil homens fazendo a barba ali, eu vou botar uma placa, e botou anúncio no jornal também, na rádio, é, Valdir Amaral, é, na Rádio Globo, é, Rádio Tupia, que é hoje, né, era o Valdir Amaral, o Galvão Bueno, hoje em dia tem José Carlos de Araújo, alô, Apolinho, é, o garotinho, são lá os dois ali, é, é, o que que acontece, era o Valdir Amaral, era o sucesso do momento, então ele começou a botar anúncio na Rádio Globo do Valdir Amaral, que fazia a locução, barba, mais macia, é com Gillette, mais Gillette azul, e botou a placa lá no Maracanã, deu uma confusão, ninguém estava acostumado com esse negócio de fazer propaganda no futebol, começou com meu pai, isso que você ouviu hoje, bromei você, Itaú, olha só, Nike, é, começou com meu pai, é, boa ideia, não é verdade, olha só, então ele fazia, ele era fotógrafo, olha só, eu aqui com uma pombinha branca, sabe o que que é, que os militares estavam no poder, ali é um símbolo da paz, na verdade, olha só, ei, pombinha branca, é porque ninguém queria comunismo aqui no Brasil, não é verdade, é esse negócio de China, de Rússia, Mao Tse Tung, né, na China, é Fidel Castro, Che Guevara, Lamarca, em Cuba, é, não, chega, não, não, peraí, paraí, que isso, cara, ninguém quer ficar vivendo de macacão, indo pro trabalho na fábrica, que nem um zumbi, não, 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 aqui nós temos churrasco no interior, nós temos a praia, é, tá liberado o pagode, né, né, a música senta, né, já que é o Brasil, pra ninguém ser índio, esse negócio de nós, imagina, os índios no sistema comunismo, comunista, é, é, é estranho, né, olha só, vambora, quero mostrar pra vocês, aliás, que desde pequena, olha só o que que fizeram comigo, um vestidão, botaram um vestidão em mim, ó, é, a igreja católica, ó, foi batizado, é porque antigamente não tinha essa vertente, né, essa quantidade de igrejas evangélicas que tem hoje, eu, por exemplo, eu tô morando em Mucambo, no interior do Ceará, aqui eu vou na Templo Central, aqui eu vou, é, na Assembleia de Deus, aqui eu vou na Universal, aqui eu vou na Missa dos Católicos, eu vou, eu vou na Igreja Coreana, aqui a matriz é na Coreia do Sul, aqui não dá, só que as pessoas ficam, a gente tem que escolher uma igreja só, por que que eu tenho que escolher uma igreja só, estranho, né, é, eu vou, se eu quiser, eu sigo o Budismo, a Kardecismo, a Macumbo, eu sigo o que eu quiser, cara, o hinduísmo, muçulmano, no islamismo, é, ué, estamos no Brasil, aqui é liberdade de expressão, de religião, não é verdade, inclusive tem o canal Chamados a Despertar, do Marcelo Marins, ele explica que, quer dizer, ele mostra, né, que o cristão morrendo, ele vai falar, cadê a minha rua de ouro, é, é, assim, um céu dos hebreus, dos hebreus que tem, assim, doze portas com doze anjos, de cada porta escrito uma tribo de Israel diferente, cada um acredita no que quiser, e esse Marcelo Marins, do canal Chamados a Despertar, ele diz que temos bilhões de raças no cosmo, é, que Deus até é pequenininho pra cuidar de todo esse universo, esse deus hebreus, é, de quintilhões de galáxias, é, por que que nós temos raças dos felinos, temos dos reptilianos, temos dos insetodes, temos dos caninos, temos dos greys, nós temos dos uranianos, nós temos, cara, é uma infinidade de bilhões de raças, no universo, nas outras dimensões, nós somos só nós, não, é, é, é isso aí, vamos que vamos, é, então tá, fui parar na igreja católica, os militares tomaram o poder, sabe o que acontece? É o seguinte, né, o Rio de Janeiro, onde eu morava, né, eu sou carioca, é, eu cresci com a história viva, é, por exemplo, a empregada lá, a moça que trabalhava lá em casa, ela chegou falando que estavam jogando piche na Avenida Presidente Vargas, em cima das pessoas, acho que era para contas militares, mas peraí, ninguém quer o comunismo, a gente vê, ouvia esses relatos, é como um porteiro lá, aquele que disse que na época do Getúlio Vargas, né, o Getúlio Vargas passava lá na calçada, eu falei, aqui, você conheceu o Getúlio Vargas, é porque ele ia ali da, 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 do palácio lá, da, do governo, para o palácio da República, né, e trabalhar, ele fala, ia a pé, né, é, lá no Catete, aliás, no, no, no República, no Museu da República, no Catete, eu conheci, né, a história do Getúlio Vargas, e eu peguei, dava para pegar antigamente, quando eu tinha 16, 17 anos, na década de 70, é pegar em cima da cama o pijama do Getúlio Vargas, né, que ele se suicidou, eu estava ali com o furo, eu enfiava o dedo no furo, mexia, os meus amigos, o pijama dele, com o furo da bala, ele se suicidou e ficou, né, ali para a exposição, e as pessoas pegavam, o pijama ficava de mão em mão, rodando, hoje em dia não, né, está numa caixa de, de vidro, né, prova de bala, hoje em dia, uma coisa, antigamente, era bagunça, peguei no pijama do Getúlio Vargas, né, no furo ali, é, que estranho isso, é, pois é, é, militares no poder, isso aí, ó, militares, é, é claro, é, é a melhor coisa que tem, não é verdade? É que teve, sim, é bagunça aqui, não, é comunismo, ó, o Gabernardes, é, opa, é, vamos embora, então, ó, meu pai aqui, no caso, fazia fotos, auto-executivo, divulgação, aliás, aqui também, com o meu irmão, na primeira comunhão, eu fiz a primeira comunhão com a minha avó, com o meu pai, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, essas coisas todas que a gente vai fazendo, né, aqui foi, então, o ano de 64, militares no poder, não é verdade? Aí, aqui, já em 66, eu já estava me entrando, né, porque, olha só, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos, olha só, minha mãe, bonita aqui, não é verdade? E a vida seguia, no jardim da Lógico, papai Noel, vambora, vida normal, não é verdade? Aqui, ó, minhas fotinhos, papai, só que meu pai, ele se separou, tá, minha mãe se separou, foi morar em São Paulo, né, e conheceu a Lucie, né, a minha, eu tive duas mães, né, na realidade, a minha madrasta, ele, em três meses, ela já ficou grávida quando começou a namorar com meu pai, porque, meu pai não queria que minha mãe fizesse teatro, brigavam muito, discutiam, ele conheceu ela no clube ginástico português, ela fazia teatro, tudo bem, ficou apaixonada, mas antigamente, ela tinha que se dedicar à família, não é verdade? Era a tradição, né, o negócio de fazer teatro, na década de 50, 60, muito estranho, né? Ah, não, 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 aí eu conheci a Lucie, ela ficou grávida, do meu irmão, meio irmão Marcelo, meu pai falou, não, eu vou me separar, então eu vou morar em São Paulo, e foi morar em São Paulo, e eu fiquei no Rio de Janeiro, fiquei fazendo teatro, olha que legal, estudava, aqui é a ponte Rio de Niterói, não, ponte não, a barca, né, a barca Valda e a Cantarela, não tinha ponte, não, aliás, aqui você, eu fui com a minha mãe para São Paulo, no trem em bala, trem noturno, né, trem em flecha prateada, aqui não tinha ponte Rio de Niterói, não, os militares é que inauguraram, não é verdade? Em 1974, com o ministro Mário Andresa, é verdade, aí o que acontece? Eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fui fazer a peça Branca de Neve, sete anões, eu era o Dunga, é, Branca, olha o dinheiro que eu ganhava, o meu cachê guardei, gente, daquela época, não é verdade? Só que eu estava lá no Rio de Janeiro, né, nessa escola aqui, Henrique Dós, do Estado da Guanabara, era da Guanabara naquela época, não é verdade? Eu chamava Estado da Guanabara, 1969, aí eu me tiraram do teatro, acabou toda aquela ilusão, porque eu fazia o Dunga, né, e eu tinha aquelas minhas amizades, minha mãe fazia Branca de Neve, a minha irmã Simone também participava, E aí